Você sonhou que cozinhava banana verde? No card deste vídeo eu tenho uma playlist sonhos com bananas. Dê uma olhada porque os vídeos vem a somar na busca pelo aumento do seu saber. Uma internauta compartilhou conosco o seguinte. Sonhei que estava cozinhando banana verde e o fogo era no chão. Era tudo pobre. A casa era toda pobre. Qual o significado? Bom, esse sonho está deixando bem claro que você está trabalhando de uma forma negativa no seu astral. Você está trabalhando na vida com baixa vibração. Aqui embaixo, nessa altura, ressonam as frequências negativas. Feitiço, praga, pobreza, doença, desemprego. Quando o ser humano vibra acima dessas ondas, ele vibra super protegido, ileso. Quando o ser humano deixa a vibração astral dele cair, ela entra em fase com essas frequências negativas aqui embaixo. Daí o ser humano passa a ter resultados negativos. Como é que você vai manter a sua vibração alta? Amando as pessoas como se fosse você mesmo. Ame o próximo como a você mesmo. Seja uma pessoa altruísta, ajudando a quem precisa se estiver em seu poder ajudar. Seja uma pessoa muito grata, porque a gratidão é um outro poder cósmico. Atuar por estes preceitos, gratidão, altruísmo e amor, cria uma aura protetiva. Eleva a sua vibração automaticamente. Você pode ajudar o animalzinho que precisa. Já vai elevar a sua vibração. Quando você olhar para o próximo, você precisa se conscientizar de que as pessoas lá, elas fazem parte de um todo, do qual você faz parte. Todos nós, todas as consciências, estão sob responsabilidade do mesmo Criador. Aí, quando você melhorar o seu desempenho pessoal nesse sentido, ser uma pessoa grata, alegre, você vai atrair coisas positivas, porque você é aquilo que você pensa que você é. Então, melhore o seu astral, proteja-se com uma aura protetiva. O cosmos se alegra com quem tem alegria no seu coração. E cria uma aura que beneficia a pessoa e atrai resultados positivos para a vida dela. Esse sonho está deixando bem claro isso, que você tem projeto, você tem algo que gostaria de já ter em mãos. Existem resultados que estão tardando a chegar de uma forma positiva para você. Talvez você esteja também ansiosa. A ansiedade pode estar trazendo pensamentos negativos para você. Isso tudo atrapalha, porque afasta mais ainda as benesses que o cosmos prepara para você. Então, o problema está no seu comportamento. Seja uma pessoa alegre e grata todo o tempo, ajude o seu próximo e também animais, porque eles também são consciências em desenvolvimento no cosmos. Daí você vai ter sonhos positivos. Você vai fazer a transmutação do seu astral de frequência negativa para a frequência positiva. E o seu magnetismo vai fazer uma reversão de muita coisa que você está precisando na sua vida. Prezado internauta, eu quero que você alargue agora um belo sorriso no seu rosto, porque quando você vem para o meu canal, o seu pavilhão mental vai clareando mais e mais à medida que você se permite ser iluminado, porque o escopo espiritual do meu trabalho aqui no YouTube prospecto bem para todos e indistintamente amor cristão. E não todo poderoso só para um ou só para mim ou só para um grupo de pessoas. Então, somente por esse poder de empatia cristã divina, você sai sim do meu canal. Poderoso, preparado como um cavalo de corrida para vencer, pode ter certeza. Obrigado por seu like, se inscreva no meu canal e ative o sininho para me seguir, porque quem me segue, segue o bem. Bote um sorriso largo no seu rosto, porque se você chegou no meu canal, prova que você, vocês são sim, os sonhadores mais amados da Via Láctea, porque o meu trabalho eu faço sempre com muito, muito amor. Cuide muito com pensamentos negativos ou pensamentos tristes, porque eles atraem coisas negativas. O mental do ser humano é magnético, cuide com isso. E cuide também com a sua imaginação, porque a sua imaginação cria a realidade. E cuide também com a falácia e cuide muito mais ainda com as falácias mentais, porque elas são tão impactantes quanto as verbais. Muita gratidão mesmo por assistir aos meus vídeos.